Segunda, a Tela Quente apresenta O Sertão Vai Vir ao Mar A história de um vaqueiro que vai precisar de muita coragem pra realizar o sonho de conhecer o mar E ir em busca do seu grande amor Pois eu acho que você tem que ir mesmo, vaqueiro Quem não sonha não realiza Com Jamila Facuri, Buda Lira, Jason Luiz, Ubiratande Assis, Jean Farias e Zezita Matos Com trilha sonora da Orquestra Sinfônica de João Pessoa E gravado nas cidades de Pilar, São Miguel de Itaipu e João Pessoa Segunda, depois do BBB, O Sertão Vai Vir ao Mar Na Tela Quente